Gente, começando... ...repercussões... Vamos lá... Casca grossa... Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Meus caros cidadãos do mundo... Hoje... Vocês sentem medo... Vocês sentem medo porque foram despertados... Os seus homens... Há dias que nunca esqueceremos... Momentos marcados na memória até as nossas mortes... Onde vocês estavam no dia em que tudo mudou? Há quatro anos... Um homem tentou destruir o nosso estilo de vida... Um homem tentou mergulhar o mundo na escuridão... Parecia que jamais encontraríamos um jeito de voltar... Mas nós conseguimos... Juntos... Quando estavam vulneráveis... Lhes demos a nossa força... Quando estavam doentes... Lhes entregamos a cura... Quando estavam no caos... Trouxemos-lhes a ordem... Estabilidade... Segurança... Uma chance de recomeçar... Quem somos? Somos o caminho... Assim... Mas... Um... 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 Mãe reponto é de propósito... Já fark. milhões e meio de pessoas em acampamentos como este. É foda, mas eles tem comida, água e segurança. Cortesia de Atlas. A KVA teve a coragem de se mudar para o terreno ao lado. Porra! Quatro anos depois. Vinte e dois dias seguidos a KVA não descansa e nós também não. Entendido. Eles iam começar a mudar as pessoas no mês que vem. Então a KVA apareceu e está tudo bloqueado. Estão protegendo o nosso alvo. Ainda estamos de olho nele? Doutor Pierre Denois. No hospital no centro. Está verde. Quatro anos correndo atrás do Hades e o braço direito dele bate a nossa porta? Caralho. Ei! 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 Eu ainda não consegui chegar nele. Estou certo de que está bem. Dizem que vai ser assim. Você pode passar com o link. Tem que ir junto e linear. Vamos lá Um instante capitão Realizando varredura Aguarde Vamos lá Vazia sem polícia ou testemunhas É um bom lugar para esconder algo Ou alguém Limpo Boa sorte lá Gideon Torres Prontos Prontinhos Fotos prontas Cronograma fechado Certo Vamos nessa Sincronize comigo Use o piloto automático Bravo 2.1 O doutor está em posição no hospital O tempo está passando Entendido, Profit Chegando ao ponto de verificação em 5 Lembre-se, só captura Precisamos dele para achar o Aedes Entendido Câmbio de gileto Nome e número de ordem Gideon Ordem 5527 Esperem Tenho quatro agentes em moto 5 Ordem de missão 5527 Certo Pista ok Abra Profit Bravo 2.1 Passando linha de fase dela Fiquem atentos Não admitiu Seja detrói Não mudou tanto assim Ponto de vinculação adiante Doze horas Profit Bravo 2.1 No ponto de vinculação Aguarde Aguardando Dois minutos Aguarde Mitchell e eu estamos indo para o norte Vocês vão para o sul Reencontro na rua Bates Entendido IVR detectando o movimento noroeste 100 metros da sua posição Vamos manter os olhos abertos Vamos lá por aqui Vem Veículo de limpeza adiante Ninguém deveria estar nesse setor Cuidado com as ordens Mantenha furtividade Profit Estamos no ponto azul Atravessando a escola Marcos de deão Cuidado Cuidado cara TPP Mantenha furt blazer Atravessando Marcos de deão Hia Marcos de deå Có Moda Ah, caralho... Joker, tenho corpos. Parece uma equipe de limpeza. Faltam trajes de proteção. Trate todas as unidades de limpeza como inimigas. Entendi. Se a KVA estiver operando disfarçada, pode haver mais deles do que achávamos. A porta. A porta, Bichu. Vamo lá. Subindo as escadas. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Calma. Um cara aí, dois caras. Eita pó, eita pó, eita pó, eita pó, eita pó Eita pó Vai lá pro fundo Mithel, estou vendo muito movimento, fica escondido Droga mano, sem arma é osso Mithel, estou vendo muito movimento, fica escondido Vitor Voltar Aqui o intel Informações encontradas Eu estou vendo muito movimento, fique escondido. Aqui mostra os intel, mostro. . . . . . . . . . Droga, esses barulhos Droga E aí É nóis pegamos uma arma Vamo lá por aqui Vamo lá Vamo lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí o Gideão. O Gideão. Ele tem um personagem vivo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Não acredito gente, cai entre nós Quem está tirando? Bora, para Vamos lá 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 O último intel está por aqui Cadê o último intel Eu não sei onde é o tal último intel Eu não sei onde é o tal último intel Acho que está aqui em cima O último último intel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Inimigos aciães Inimigas Doze horas Inimigas Inimigas Aqui Precisamos um médico Tô achando Tô achando Temos uma raça Tô achando Tô achando Achei o último intel Achei o último intel Puts, grilho Não tem perigo! Contato às 12 horas! É agora! Mitchell, acerta a porta! Abra a porta, Mitchell! Não atirem! Oh, mano! Eu não apertei a RS! De repente, a porta, Mitchell! Não atirem! Pegue! Viu seu amigo Hades recentemente? Não vou falar! Isso é o que todos dizem! Logo antes dos berros começarem! Acha que isso muda alguma coisa? Você não faz ideia do que ele é capaz! Somos todos homens mortos! Hoje não! Pensá que leva! Com gosto! Mitchell, comigo! Devei! 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 Mediante! Devei! Pode de! Devei! Moda! Devei! 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 O que é isso? Forças reacionadas a caminho, daremos cobertura. Leve-o, doutor, e saia enquanto puder. Gosto de saber quem cuida da minha retaguarda, parceiro. Isso é secreto, parceiro. Tem certeza de que está ok com isso, chefe? Não sei se temos escolha. Mas que porra foi essa? Não faço ideia. Nas mortes, vamos! Vão, vão, vão! Mitchell, acompanha! Vão, vai, vai! Bate no obstáculo, não pode. Vão, vai! Vão, vai! Mitchell, acompanha! Ah, sofri dano. Tadam! Cuidado! Cuidado! Vão! Abati, ó Abati de novo Droga, baci Droga, baci Ah, não teve conquista, infelizmente Não teve conquista Ah, droga, gente Não teve conquista Ah, não teve conquista Ah, não teve conquista Ah, não teve conquista 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 Alvo obtido, levando para interrogatório Câmbio, desligo Não teve conquista Não teve conquista Assim, agora, isto é A conquista